Dia histórico para Stock Car no Autódromo Velocitar, presença de Berne Ecclestone e vitória de pilotos argentinos agitaram a competição. Vamos ver como foi? A Stock Car viveu mais um dia especial e histórico no Autódromo Velocitar, com direito à presença de Berne Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, na plateia. A maior categoria do automobilismo na América Latina presenteou o fã do esporte a motor, com duas grandes corridas. Na primeira prova, Ricardo Zunta fez a ler a pole position e rumou para o topo do pódio com o Toyota Corolla da RCM Motorsports, voltando a triunfar no Velocitar, depois de quase um ano. Já na disputa complementar, Matias Rossi escreveu seu nome na história dos vencedores da Stock Car, depois de ter suportado a forte pressão do tricampeão, Ricardo Maurício, e cruzar a linha de chegada com o Corolla da Amatei Zogel. No final, Maurício acabou sendo punido e perdendo o pódio. Foi a primeira vez que um piloto argentino venceu uma prova normal da Stock Car. Em 22 de março de 2015, Néstor Bebus de Irolami triunfou na corrida de duplas ao lado de Ricardo Maurício. Em maio de 2021, Interlagos e o triunfo do português, Antônio Félix da Costa, novamente Ricardinho aparece na história, já que o piloto da Europharma RC, então positivado para a Covid-19, foi substituído pelo Lusitano. Rubens Barrichello também brilhou muito no último domingo, depois de se emocionar com as corridas do filho, Fernando do BRB, Fórmula 4 Brasil, o campeão de 2014 conquistou dois pódios, segundo lugar na prova 1 e terceiro na corrida 2, que virou segundo com a punição de Ricardo Maurício. A oitava vitória de Ricardo Zonta, a segunda seguida no Velotitá, foi conquistada na base da experiência. O paranaense de 46 anos largou na frente e manteve a dianteira durante praticamente toda a prova, que foi bastante agitada, do segundo lugar para trás. A corrida 1 teve alguns fatos marcantes. O incidente que tirou de combate César Ramos, um dos nomes do fim de semana até então, a batalha entre Guilherme Salas e Rubens Barrichello e novamente Rubinho, depois de passar Felipe Lapena e conquistar a segunda posição. Com o Chevrolet Cruze da Hot Car, Lapena conquistou ótimo resultado e finalizou em terceiro. Outro destaque foi a recuperação de Daniel Serra, que largou em décimo terceiro e terminou em sexto lugar. Décimo colocado na corrida 1, Bruno Batista largou na frente da segunda prova, lado a lado na primeira fila com Matias Rossi. O piloto da RCM, que estreou pintura laranja no carro e comemorou 10 anos de carreira neste final de semana, liderou a primeira parte da corrida e despontou como favorito à vitória. Mas tudo mudou depois da janela com os pitstops obrigatórios. Com grande trabalho nos boxes da Amatei Zogel, El Mício assumiu a ponta, seguido por Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Bruno Batista. As últimas voltas foram eletrizantes, sobretudo por conta da forte pressão de Ricardinho em cima de Rossi, mas o argentino de 38 anos resistiu e venceu pela primeira vez na Stock Car. O triunfo que veio na raça e sem o uso do push to pass, após superar um princípio de incêndio antes de alinhar no grid. A Stock Car volta a acelerar nos dias 2 e 3 de julho para uma rodada dupla no Autódromo Velo Parque, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul.